Motorista profissional, faça seu teste toxicológico no Laboratório CRB. Qualidade e certificação na hora de fazer o seu exame. Atendimento especializado. Rua Edmundo Dreyer, 333, em frente ao hospital. Laboratório CRB. Na Pinvest, bairro habitado principalmente por veranistas que aproveitam a temporada para relaxar e se afastar da correria do cotidiano das grandes cidades, uma praça foi criada tão logo o bairro começou a ser constituído. No local, que por alguns anos foi bem aproveitado, recebeu através de projetos de incentivo ao esporte equipamentos para uma academia ao ar livre. A traconidade do bairro, o cantar dos pássaros e a água que transcede em direção à lagoa seria um cenário perfeito para a prática de esporte e até mesmo para o convívio entre amigos. Mas nessa semana, o morador do bairro tentou praticar algumas atividades e acabou quase se ferindo. O envelhecimento dos equipamentos e a precariedade da conservação mostram este que é apenas um dos problemas que o bairro passa. Através de fotos, o morador do bairro denunciou a situação.